Comigo aqui no estúdio o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência que está no Radar de Notícias, pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais nesta terça-feira com cara de segunda. Você é supersticioso, Guto? Para esse tipo de assunto eu sou. Que você vai pautar aqui agora. Pois é, eu sou meio São Tomé, ver para crer, mas eu tive acesso a dois mapas astrais, eu tive acesso. E lá em todos os cenários aparece o ex-prefeito Eloy Pietá, em qualquer cenário ele desponta lá no Zodíaco, rapaz. Fiquei impressionado. Olha, eu também procuro ser igual São Tomé, mas não tive acesso como você teve diretamente às pesquisas. As que eu tive é que muita gente teve na cidade em que aparece... Não é pesquisa, é mapas astral. Mapas astral, isso, exatamente. O mapas astral que foi público, que circulou nas redes sociais nesse último final de semana, mostra o Jorge Wilson, o deputado Jorge Wilson na frente, no Akashima logo em seguida, e estranhamente não aparece nem o Eloy Pietá. Porque ele não estava naquele cenário. E nem a Fran. Ah, entendi. Agora você teve acesso ao cenário em que ele está presente. Exatamente. E aí ele aparece à frente. Porque naquele cenário estaria o Alencar. Entendi. Entendeu? Bom, não é de se surpreender. Eu particularmente não fico surpreso em saber que o mapas astral mostra o ex-prefeito Eloy Pietá à frente neste momento. Não é surpresa, porém, isso também não quer dizer, lá na frente, no ano da eleição, muita coisa assim. Porque tem muita coisa para acontecer, muita água vai passar embaixo dessa ponte. O Eloy Pietá, naturalmente, uma liderança respeitadíssima na cidade de Guarulhos. Toda vez que disputou a eleição como candidato a prefeito, foi muito bem votado. Então, teve dois mandatos, fez o sucessor, depois foi para um segundo turno aqui, numa das disputas, no momento que o PT estava muito queimado. Vou se acordar só de você, uma coisa. Ele não fez o sucessor. Não? Não. Mas se elegeu porque ele fez um mandato que foi bem avaliado pela população. Mas o sucessor dele seria a Eneide Lima. Sim, é verdade, eu lembro. Lembra? Aí o Almeida ganhou a convenção, o PT tem uma dessas coisas, né? E os demais, como é que estão, Pedro, nesse cenário? Aí se repete aquele... É, aí tem o... o deputado Nakashima aparece bem. Sim. Tem potencial no Zodí. Nakashima tem muito potencial, né? Tem potencial. E, aliás, a candidatura do Nakashima, ela vem se consolidando internamente dentro do PDT, alguns movimentos. Esse final de semana acabei convivendo durante um bom período do domingo com o Nakashima, com a cúpula do PDT. E há bastante... há um clima de muita animação em torno dessa possibilidade do Nakashima ser candidato a prefeito. Já pensou a dobradinha Pietá e Nakashima? Ô, louco, hein? Já pensou aí? Já pensou? É. Hã? Seria uma surpresa aí para a cidade, né? Algo novo, vamos dizer assim. O Elói Pietá poderia vir para o PDT, né? Para ser candidato ou para ser o vice? Para ser candidato. Olha, opa, como é que é aquela... antiguidade é poço, meu amigo. Bom, o Elói é uma figura respeitadíssima aí na política da cidade, né? E tem um desafio grande em torno do Elói que é o próprio PT. Em que pese o PT ser um partido muito forte, é grande, não estamos discutindo aqui o tamanho do PT, mas em Guarulhos o PT tem uma grande rejeição, não à toa. O presidente Lula teve 40 mil votos a menos aqui do que o Bolsonaro na última eleição, ano passado. Então, mostra que ainda há um resquício grande contra o PT aqui na cidade de Guarulhos. Guarulhos tem um viés meio de direita, né? Até pelo seu público evangélico, que é muito forte. E esse público bolsonarista, que está aí forte também, né? Tem esse povo. O que é que é, Tereza? É mapa astral ou pesquisa do Instituto Paraná? É mapa astral. Mapa astral. Bom, é o cenário que está começando a se ajeitar, né, Pedro? Tem também... A verdade são dois mapas aos quais eu tive acesso. Então, a gente vê que o cenário político da cidade, ele começa a dar caminhos, né? Dar indicações. E tem também a candidatura do governo, que embora pode ser que no momento atual não apareça na pesquisa uma grande projeção, mas é inevitavelmente o americano, sendo candidato a prefeito, terá toda uma estrutura e terá uma influência muito grande e vai, com certeza, jogar peso nessa escolha do eleitor. É, não à toa, o americano é cada vez mais antipetista, né? É estratégia. Discurso de direita. Para acabar se posicionando, porque tende também a acontecer na cidade o fenômeno nacional, até porque Guadalupe tem mais de um milhão de habitantes, 900 mil eleitores, que é uma certa polarização entre a esquerda, entre a direita, o conservador ou o progressista, como queiram, e aí você tem... os candidatos vão procurar se posicionar em alguns desses polos. E aí que o Márcio também leva uma vantagem, porque ele acaba circulando bem nos dois polos. Ele tem apoio, por exemplo, de muitos sindicatos que são progressistas e, ao mesmo tempo, tem uma votação entre o público feminino, entre pessoas que não têm essa questão política da esquerda. Até a bandeira dele, né, de defesa da mulher, né? Exatamente. E aí você tem o PT, que com certeza vai estar no campo da esquerda, e o governo, enfim, se o americano for o candidato, vai se consolidar mais no campo conservador da direita. É o que eu avalio. O PT vai ter dois desafios, né? Escolher bem o candidato a prefeito e escolher muito bem o candidato a vice, como o Lula fez, né? Também. O Lula escolheu muito bem o vice. Vamos lá, quais são as novidades? Bom, Pedro, hoje eu estive pela manhã no Cincoverg, que é o Sindicato dos Condutores, o Maurício Brinquinho. Sim. É o presidente. Eles estão organizando lá o Maio Vermelho, que é uma ação pela qual arrecada-se sangue, né? Doação de sangue. Inclusive, é um projeto de lei que o... No próprio sindicato? O Maurício Brinquinho, eles articularam junto com o Hemocentro São Lucas, levaram a estrutura do Hemocentro São Lucas até o sindicato. Eu estive lá bem cedo, tinham por volta de 100 pessoas lá para doar sangue. Acho que o Rafa tem no ponto aí, conversei com o Maurício Brinquinho, conversei também com o doutor Vitor, e eles podem contar um pouco melhor para a gente como é que é essa ação. Ano passado, ela foi realizada direto do Hemocentro, e esse ano o Maurício articulou junto com o Hemocentro São Lucas de levar essa estrutura para lá, porque eles têm mais espaço, conseguem levar a categoria, levar os sócios do sindicato para fazer a doação. Pedro Notaro, audiência da Cidade de Guarulhos. Eu estou aqui no Cincoverg, que é o Sindicato dos Condutores da Cidade de Guarulhos, para falar de uma ação bem bacana que está acontecendo aqui hoje, nesta terça-feira, que é o Maio Vermelho. É um projeto de lei de iniciativa do vereador e presidente do sindicato, o Maurício Brinquinho, para incentivar a doação de sangue. E estou aqui também com o doutor Valdir, que também vai explicar sobre a questão da importância da doação de sangue. Mas, Brinco, o que motivou você a apresentar esse projeto, e você colocou aqui a sede do sindicato para poder fazer essa ação hoje? Na verdade, foi motivado pela própria categoria. Categoria mês de maio é o mês de luta, é o mês que a gente está reivindicando o aumento de salários. E, nesse mesmo momento, em vez de a gente só pensar na greve, a gente também pensou em ajudar a população brasileira, a população de Guarulhos, na verdade, que estavam com o Hemocentro, estavam com problemas, estavam com falta de sangue. E os condutores se juntaram para poder fazer a doação de sangue e aumentar o estoque do Hemocentro. Desse jeito, eu criei uma lei, a Lei 7.913. Essa lei é do Maio Vermelho, onde a ideia é que, em maio, a gente intensifique a doação de sangue. Esse ano, o Hemocentro, São Lucas, com o Dr. Valdir aqui e toda a sua equipe, nos ajudaram e trouxeram todo esse aparato para cá maravilhoso. E nós estamos podendo atender várias e várias pessoas um pouco mais rápido, dando um pouco mais de objetividade. Já temos fila lá fora e esperamos poder ajudar bastante a cidade de Guarulhos. Olha, eu vi aqui centenas de pessoas ali, a maioria, a grande maioria são condutores, que vieram atender essa campanha muito bacana. Dr. Valdir, qual é a importância da doação de sangue para as pessoas que estão precisando? Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos, né, aos sindicatos condutores de Guarulhos e Arujá, a Maurício Brinquinho, muito obrigado. A importância é o seguinte, que nós estamos com uma demanda muito grande de sangue e falta. E esse produto não tem onde comprar, não existe fábrica nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. E às vezes você vai para um grande hospital, pode ir para o Ciro Libanês, para onde você quiser ir, e às vezes nós não temos condições de salvar essas pessoas por falta de sangue. Porque sangue está dentro de nós. E se as pessoas não vierem, não tem sangue. Então, por isso, eu queria agradecer muito a vocês aqui de Guarulhos, ao Maurício Brinquinho, aos sindicatos condutores, porque isso vai fazer com que muita gente amanhã possa ver o sol, que muita gente amanhã possa voltar a beijar um pai, a voltar à vida. E hoje nós estamos aqui celebrando a vida. Muito obrigado. Muito legal, parabéns aos condutores. Doar sangue é um ato de amor pela vida, é um ato de cidadania. Só lembrando, não é só para condutores. Hoje, dia 2 e no dia 5, está aberto aqui para qualquer... Dia 4, desculpa. Hoje, dia 2 e dia 4, está aberto aqui para qualquer guarulhante poder vir aqui doar. Tá bom? Parabéns a todos os envolvidos. Guto Tavares para o Radar de Notícias. Olha, boa iniciativa do vereador Brinquinho, né, dos sindicatos condutores. Eu me lembro, Guto, que isso era feito na base aérea de Cumbica, era feito no tiro de guerra, e poderia ser feito na Câmara Municipal também. Também, também. É bom copiar as boas ideias, né, e resgatar as boas ações que aconteciam anteriormente. Eu não me recordo nessa questão da base aérea, mas fica aí agora, para quem sabe os demais sindicatos, as demais entidades da cidade também façam um movimento para estimular a doação de sangue, porque muitas vezes a pessoa até não tem nada contra doar, mas ela não tem a disposição de ir até o hemoceto. E a facilidade, né? Isso, quando você faz em uma entidade, em um local público, estimula pelo menos aquelas pessoas que são ligadas àquele tipo de entidade a participar. Então, por dia 4, continua essa campanha. Hoje foram por volta de 70 doações que aconteceram lá até as 18 horas, e na quinta-feira, dia 4, vai continuar novamente. E, aliás, fica a dica aí para os professores de Guarulhos que estão em greve, vocês podem doar sangue também e dar direito a três dias de descanso, não é isso? Exatamente. Eu não sei se são três. Não são três ou um só? Não é um, mas creio que seja um, viu? Tirei em sangue. É um, produção? Um dia, então. GCM de Guarulhos, aproveita e tira sangue também. O Milton Júnior está fazendo uma pergunta ali que eu vou transmitir a você, Pedro. Para quem vai o PL em Guarulhos... Abraço, Milton. Não sei. O Silvio Alves do X tentou, não conseguiu por enquanto. Eu acho que eles estão esperando. Não sei, mas se bobear, é que está tendo uma ruptura na direita paulista, né? O Kassab e o Tarcísio estão acenando para o prefeito Ricardo Nunes, o MDB. E o Bolsonaro já apoiou aí o ex-ministro Ricardo Salles, hoje deputado federal, né? Do PL, né? Exatamente. Para quem for o PL, vai dar um pouco de trabalho. Se o Bolsonaro entrar na campanha, por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro olhe para o Silvio do X, fale, você é meu candidato em Guarulhos aí, tá ok? E vier aqui. Ele acha que ele bota a força em cima da candidatura do Silvio. O Silvio tem mais relações. Ou de qualquer outro que ele tiver esse apoio. O Silvio tem mais relações com o pessoal de associação comercial, lá o Afif, o Kassab, né? O PL de Guarulhos me disseram que estaria na mão daquele, o que é o secretário de segurança hoje? O De Rit. Capitão De Rit. É, que ele é deputado federal, né? Sim. Diz que o PL, eu acho que vai para alguém, se tiver alguém da ala militar em Guarulhos, mas não vejo também. Não vejo nenhum militar. Como candidato a prefeito, não despontou ninguém ainda. O que eu sei de uma coisa de informação é que o Kassab não quer que o PT vence em Guarulhos. Isso é uma informação, viu, gente? Olha. Ele vai se organizar para estar em um outro campo. Não é difícil. A princípio. Não é difícil o PL apoiar aqui em Guarulhos o candidato da máquina. Não é difícil. Se o próprio americano não for para o PL, né? Não duvido, porque ele está no Cidadania, que é um partido que está federado e tal, eu acho que ele vai para o PL, o americano. Não duvido. Ou para o PSD. Que mais, Guto? Na edição da semana passada, nós trouxemos aqui um problema de buracos ali na Benjamin Harris Honeyfoot, na Vila Operária. E no dia seguinte, após a gente exibir aqui no Radar de Notícias, a prefeitura esteve no local e resolveu o problema. Então, obrigado, prefeitura. Espero que tenham feito um bom serviço, né? E aquilo lá na esquerda? É mancha? É. O Wagner Gomes que nos enviou tanto a demanda quanto a solução. Parece bem feito o remendo. Vamos lá. Espero que semana que vem não esteja, né, já no buraco. Mas, a princípio, a gente agradece porque ficou bem feito. Pedro, amanhã tem sessão na Câmara Municipal. Na última sessão, na semana passada, foi aprovado lá aquele projeto que, para a oposição, dá plenos poderes para o secretário de Fazenda, para o governo dar condições dele trabalhar e, enfim, poder tocar as agendas lá da secretaria. Foi uma sessão extraordinária. O governo, mais uma vez, mostrou a sua força e aprovou o projeto, né? O governo aprova o quê? Depois de algumas sessões em que não se completava. E amanhã, novamente, tem sessão com alguns 20 itens na pauta de votações e mais 44 itens no grande expediente. A gente chama atenção porque tem um projeto lá na pauta, que é com relação à aprovação das contas do prefeito Guti de 2020. Isso deve também gerar um debate, né? Não vai passar. Eu acho que nós teremos a presença dos professores em greve lá na sessão da Câmara. É capaz. É bem provável, né? Bem provável. O sindicato chamou outro ato para amanhã, às 10 horas, né? Acho que amanhã é em frente à prefeitura de novo ou à secretaria? Agora fica em dúvida. Eu acho que é em frente à prefeitura. Mas é mais provável que os professores se dirijam à sessão da Câmara. Eles estiveram lá na última sessão, inclusive foram recebidos pelos vereadores. O presidente Ticiano interrompeu a sessão, recebeu a comitiva de sindicalistas, dos professores também, anotaram as demandas, fizeram a ata dessa reunião e passaram para frente, mas parece que ainda não teve solução. Dica aos servidores, doe sangue e faça algo de bom para Guarulhos. Fica a dica. Sônia Souza, você foi sarcástica? Eu acho que é uma boa ação, qualquer categoria, né? Só que os professores podem, professores de qualquer servidor público, pode doar sangue e vai ter o dia abonado, né? Deveriam ter ações como essa o ano todo. Concordo plenamente, Tereza Barbosa e pergunto mais uma vez. Eu me lembro que na época do Tominho a gente fazia na base aérea e no tiro de guerra. Era todo ano. E dava uma boa coleta, né? Fuminho, meu amigo Fuminho está aí na audiência. Fuminho é uma figura, Pedro, ímpar da cidade de Guarulhos. Aliás, vou tocar no ponto aqui porque... Fuminho é apelido, né? É, o Virgílio já... Domingos, seu Domingos. Eu sei, sabe o que eu sei, seu Domingos? Seu nome está aqui na revista do Sindicatos Metalúrgicos. Eu vou tocar nesse assunto. Eu sei que o Virgílio já comentou aqui rapidamente. Mas como eu estive lá em Loco e fiquei o dia todo até... Acho que fui das últimas pessoas a sair. Parabenizar os Sindicatos Metalúrgicos por 60 anos de história. Uma festa bastante bonita. Mais de 10 mil pessoas passaram por lá. Um ato político também de bastante peso. Deputado federal, deputado estadual, o Lencar ali também presente. O Nakashim, o Eloy Pietá, o presidente de cabeça. Dirigentes nacionais aí também da Força Sindical, o Cavalo. Enfim, várias lideranças de vários níveis da política brasileira participaram. Do ponto de vista das atrações, teve um show maravilhoso lá do Edson Hudson, o Grupo Rizueto, o N de Naldinho. O Sindicato, Pedro, mostrou bastante força ali, viu? Mais de 10 mil pessoas. Alguém do governo? Não, e o presidente do Sindicato, o Gilson Naldo Cabeça, fez duras críticas ao governo, justamente por não ter ninguém lá representando o governo. Ninguém? E ele disse o seguinte, porque historicamente, qual que é a posição do cabeça? Ele coloca que o Sindicato é uma entidade com trajetória política e social. Obviamente que tem os debates, às vezes está de um lado no debate, às vezes está do outro, mas é uma entidade que presta um serviço também para a cidade, de forma pública, né? Oferecendo em uma área de lazer na periferia, onde não tem, é aberto ali, muitas pessoas acabam usando. Nem o secretário do trabalho foi? Nenhum secretário, enfim, nem o executivo também não foi. Jesus não foi? Não, e você sabe que o Cabeça, ele tem uma oratória muito boa. Boa. E quando ele começou a falar ali que ele criticou o prefeito, houveram bastantes vaias lá no evento. Enfim, mas do ponto de vista geral, é um evento muito bem organizado, parabenizar a categoria, parabenizar, enfim, por toda essa relação bacana que a gente tem. Inclusive, sei que você já tinha recebido, mas o Gilson Naldo mandou aqui uma revista para o Pedro Notaro. Obrigado. Enfim, com a trajetória da... Tem bastante figuras conhecidas aqui, né? De toda a... de todos esses 60 anos aí, né? Bom, eu como sou filho de metalúrgico, parabenizo o sindicato. Mostrou bastante força e... Já fui metalúrgico, por três meses... E joga, sim, um papel importante. Às vezes, quando a gente comenta de sindicato, algumas pessoas torcem o nariz. Mas é importante, gente, haver um equilíbrio. Tanto é que toda a entidade patronal, todo setor de patrão, também tem o seu sindicato. E é importante também haver o sindicato dos trabalhadores. Você faz o debate, faz a disputa, para você ter o equilíbrio entre você conseguir assegurar o salário e condições dignas de trabalho do trabalhador. E, ao mesmo tempo, o patrão vai tentar as reivindicações dele. Eu vou ser sincero. Há um excesso de sindicatos no Brasil, né? Muitos sindicatos foram criados e estão no porta-luva do carro aí do dirigente, né? Tem sindicalista pelego? Tem, tem muito. Mas em qualquer profissão tem. Maltos profissionais. Aliás, eles brincam entre eles mesmo. O Barros, que é um outro amigo, irmão do sindicato, ele brinca com os colegas. Ah, esse é o pelego. Mas são gente da luta, né? Mas tem muito. E os sindicatos... Toda profissão tem um maior profissional, né? Os sindicatos metalúrgicos que completam há 60 anos, se eu não estiver errado, é a sexta presidência que está acontecendo. Então, ele tem até rotatividade. Até que, enfim, né? Porque o Pereira também ficou lá uma eternidade. Pelo amor de Deus. Agora, tem sindicato aí que tem presidente há 30 anos, né, gente? Há 30 anos não dá, né? 30 anos é uma dinastia. Dinastia não. É uma eternidade. Dinastia seria de pai para filha. Obrigado, Guto. Mais alguma coisa? Só um último assunto para registrar. Ah, eu vi ali uma brincadeira, um conselho para os servidores públicos. Eu não posso deixar de registrar aqui que eu tive na UPA Paulista, semana passada, a serviço da Câmara, fazendo uma vistoria lá, uma pesquisa para o CTPP Saúde. Vou falar para você, Pedro. Impressionante a maneira como aquelas pessoas trabalham ali e dão resultado. São servidores, né? 15 mil atendimentos por mês. Um esquadrão de pessoas, mais de 300 funcionários da área da saúde ali trabalhando. Doutor Rodrigo, toda a sua equipe, parabéns. Depois eu vou pegar mais dados e trazer aqui para a audiência do Radar de Notícias, quando eu editar uma matéria que a gente está fazendo sobre lá. Sérgio Riganelli, Pedro, Deus parabéns para a Associação Atlética Macedo. Ainda existe? Ontem comemorou, 95 anos. Eu lembro que eu tomei um chapéu ali uma vez, nos anos 80, Riganelli. Eu comprei um título remido do clube e, de repente, não era mais remido. Tinha que pagar. Acredita nisso? Não sou eu, né? Mas, enfim, no Brasil deve existir sindicato dos sindicatos. Ah, seria uma boa ideia para quem trabalha em sindicato. 18,52, produção.